E continuando essa série de Natal, vamos de sobremesa. Super fácil de fazer e fica deliciosa. Torta de brigadeiro. Bora cozinhar? Vou usar esse biscoito de cacau e castanhas. Trituro ele. E em outra vasilha, coloco a manteiga e misturo bem. E em uma forma de aro removível, acrescento essa massa de biscoito. Espalhando e apertando bem. E levo ao forno por mais ou menos 10 minutos. E vamos para o brigadeiro. Usei chocolate 50%. Leite condensado. Creme de leite. Manteiga. Misturo tudo com o fogo ainda desligado. Depois é só ficar mexendo até dar o ponto. Coloco em cima da massa de biscoito. E bora para a ganache. Coloco o creme de leite quente e o chocolate em barra picadinho. E bato por mais ou menos 5 minutos. Lembrando que toda a receita está na descrição do vídeo. Depois coloco em cima do brigadeiro. E levo para a geladeira por no mínimo 5 horas. Depois de gelada, finalizo com um granulado. E a melhor hora. E a melhor hora. Hora de comer. Sirva e se delicie. Aproveita, curta, comenta, compartilhe. Ative o sininho. E até a próxima. Tchau!